Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 inteira, eu te amo um tanto, a minha vida sem você não faz sentido ficar pra sempre aqui comigo, eu te amo um tanto, eu e você já tava escrito nas estrelas que era amor pra vida inteira, eu te amo um tanto, a minha vida sem você não faz sentido ficar pra sempre aqui comigo, eu te amo um tanto, sucesso! Chegando mais sucesso, ao vivo! 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 Tão filmando tudo, viu? Tá saindo com o parceiro Henrique, toda a galera aí, feitiçaria Prata! Chegando mais sucesso, ao vivo! Chegando mais sucesso! Veja, vai chorar, vai chorar! Escrei! Agora é tarde pra se arrepender Não quero mais saber Eu vou andar pra frente Ao teu amor, ao meu amor Agora pode chorar, pode chorar Que eu não vou mais voltar Agora pode chorar, pode chorar Que eu não vou mais voltar Quando o coração doer, vai lembrar de mim Quando a solidão chegar, não vou estar aqui Vai lembrar do passado e o que fez de errado Você vai chorar, vai chorar, vai chorar Agora é tarde pra se arrepender Não quero mais saber Eu vou andar pra frente Ao teu valor, ao meu amor Agora pode chorar, pode chorar Que eu não vou mais voltar Agora pode chorar, pode chorar Que eu não vou mais voltar Show! Isso aí galera, estamos aqui ao vivo no Centro de Cruz Gira o espeto Vamos lá mais um sucesso Na Sapajona Olha nós aí Corações magoados, sofrendo outra vez Cada um pro seu lado, agora somos seis Quem vai se render em nome desse amor? E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando mambo, achando que já passou Remédio pra desprezo é cama Para os corações divididos Já todo casal que se ama E amores mal resolvidos É curados, apaixonados E tão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Ao vivo Tira o espeto Olha nós aí Corações magoados, sofrendo outra vez Cada um pro seu lado, agora somos seis Quem vai se render em nome desse amor? E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando mambo, achando que já passou Remédio pra desprezo é cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É curados, apaixonados E tão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Ao vivo Dessa paixão Deixa eu dançar na Ujo Chegando mais no sucesso Alô amor Tô te ligando de um orelhão Tá um barulho, uma confusão Mas eu preciso tanto te falar Depois das seis Tô te esperando no mesmo lugar Pois eu tô louco pra te encontrar Pra outra noite de aventura Foi eu que fiz amor por brincadeira E acabei me apaixonando Meu amor, eu me rendo a você Pois estou te amando Você deixou em mim uma saudade Com seu jeito de fazer paixão Você fez maravilhas, loucuras no meu coração Um beijo pra você Um beijo pra você Não posso demorar Tô numa ligação urbana Tem mais gente pra ligar Um beijo pra você Não posso demorar Tô numa ligação urbana Vem correndo me encontrar Show Rolou mais um sucesso Essa aqui Pra ser pro amigo Henrique Sua esposa Lá na Peixaria da Prata Tamo filmando tudo Henrique Lá pro YouTube Filmando tudo hein Vamos lá Sucesso aí ó Graças a toda a galera que tá marcando presença Eu não quero me enganar de novo Não quero me machucar de novo Não, quero não Eu preciso proteger o meu coração Eu não quero te entregar o meu corpo Pra depois se arrebentar de novo Na solidão Tenho medo de marcar outra ilusão Quem sabe aí ó Tira os olhos dos meus olhos Que eu não sou de aço Antes que eu enlouqueça E caia nos seus braços Não me tente desse jeito Pare com esse jogo Senão vou me queimar O teu fogo Se não for por amor É melhor nem tentar me seduzir Eu não sei se vai dar pra resistir A carne é fraca e você é demais Se não for por amor Pare de provocar meu coração Já sofri, já chorei, desilusão Brilhante e falso Eu não quero mais Me diga que não vai brincar Se me disser que é por amor Eu vou te amar Eu não quero te entregar o meu corpo Pra depois se arrebentar de novo Pra depois se arrebentar de novo na solidão Tenho medo de marcar em outra ilusão Tira os olhos dos meus olhos Tira os olhos dos meus olhos Que eu não sou de aço Antes que eu enlouqueça E caia nos seus braços Não me tente desse jeito Pare com esse jogo Se não for por amor Se não for por amor É melhor nem tentar me seduzir Eu não sei se vai dar pra resistir A carne é fraca e você é demais Se não for por amor Pare de provocar meu coração Sofri, já chorei, desilusão Filhante e falso Eu não quero mais Me diga que não vai brincar Se me disser que é por amor Eu vou te amar Se me disser que é por amor Eu vou te amar Vamos lá fazer mais um sucesso Essa aqui tá no meu mais bom CD Você curte lá no YouTube Procure lá Gildêncio Araújo De outubro, né? Meu último CD gravado Procure lá no YouTube E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto